Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje para o quadro Armas e Artefatos, falarei sobre o Nalglamir, o colar dos anãos, a mais renomada das obras dos anãos nos dias antigos. No começo da Primeira Era, o elfo Finrod Felagund começou a estabelecer nas cavernas do Narog uma fortaleza de salões profundos, que foi chamada de Nargothrond, e ele foi auxiliado pelos anãos das Montanhas Azuis, que foram muito bem recompensados, pois Finrod trouxe muitos tesouros de Tyrion, a cidade dos elfos no reino abençoado de Aman, que foi um bom pagamento para os anãos, hein? E naquele tempo fizeram para ele o Nalglamir, o colar dos anãos, a mais renomada de suas obras nos dias antigos. Eu já fiz alguns vídeos sobre outras armas e artefatos, o link dessa playlist está na descrição e no final do vídeo. O Nalglamir era uma gargantilha de ouro engastada com incontáveis gemas de Valinor, mas tinha dentro de si poder tal que repousava com leveza em quem o usava, como um fio de linho, e trazia graça e encanto a qualquer pescoço no qual estivesse. Durante e após a queda de Nargothrond, em 495 da Primeira Era, o Nalglamir permaneceu esquecido no tesouro de Finrod, que após a sua queda foi tomado pelo dragão Glaurung. Em 501 da Primeira Era, Hurin Talion, pai de Durinturambar, o encontrou e levou para o reino de Doriath, o famoso colar que fora feito pelos anãos, artífices de Nogrod e Belegost. Hurin o lançou aos pés do rei de Doriath, Dingol Capagris, agradecendo amargamente por cuidar de seus filhos e sua esposa. Esse acontecimento faz parte do trágico conto de Os Filhos de Hurin. Quando Hurin partiu de Doriath, Dingol ficou em silêncio, fitando o colar, e lhe veio a mente que seria bom refazê-lo e nele colocar a Silmaril. Sim, aquela Silmaril que Beren e Lúthien arrancaram da coroa de ferro de Morgoth. Eu já fiz um vídeo sobre as Silmarils, o link está na descrição e no final do vídeo. Não deixem de assistir. E naquele tempo, grandes artífices anãos de Nogrod tinham acabado de vir a Doriath. E o rei declarou a eles o seu desejo e os incumbiu dessa tarefa. Então os anãos observaram a obra de seus pais, o colar, e contemplaram com assombro a joia luzente de Feanor, a Silmaril. E ficaram cheios de um grande desejo de possuir ambos e carregá-los consigo para seus lares distantes nas montanhas. Mas dissimularam seu intento e consentiram na tarefa de unir as duas joias. E depois de um longo tempo de trabalho, enfim o desejo de Thingol foi realizado. E em 502 da Primeira Era, as maiores das obras de elfos e anãos foram reunidas e se tornaram uma só. E sua beleza era muito grande, Pois agora as joias do Nalglamir refletiam e lançavam longe, em tons maravilhosos, a luz da Silmaril em meio a elas. Mas quando Thingol fez menção de tomar e usar o colar, os anãos o impediram e exigiram que o rei cedesse o colar a eles, dizendo que era uma obra de seus pais e que só chegou ao rei por meio de Húrin, que o pegou do tesouro, como um ladrão. Thingol sondou os corações deles e viu que essa atitude era um pretexto para tomar a Silmaril. Então, em orgulho e soberba, o rei os envergonhou e os mandou embora de Doriath, sem qualquer pagamento. Mas a cobiça dos anãos se inflamou em fúria por causa das palavras do rei, e se levantaram à volta de Thingol, o dominaram e o mataram ali onde estava. Os anãos fugiram apenas para serem massacrados pelos elfos vingadores, que mataram todos menos dois e recuperaram o Nalglamir, que foi trazido de volta com a amarga tristeza Amélian, a rainha. Não seja tão orgulhoso quanto Thingol e os anãos. Se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí, clica no sininho para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. No entanto, um grande exército de Nogrod despertou para a guerra, e assim começou a batalha nas Mil Cavernas, e muitos elfos e anãos foram mortos. Os anãos saíram vitoriosos e saquearam todo o tesouro de Doriath, incluindo o Nalglamir com a Silmaril. Mas eles foram emboscados em Sarn Athrad, por Beren, seu filho Dior e os elfos verdes de Ossiriand. Os anãos foram todos mortos e o tesouro foi lançado no rio Askar, exceto Nalglamir com a Silmaril, que Beren levou para Lúthien. Se conta e se canta que Lúthien, usando aquele colar e aquela joia imortal, era a visão de maior beleza e glória que jamais houve fora do reino de Valinor. E por pouco tempo, a terra dos mortos que vivem, Torgallian, se tornou como que uma visão da terra dos Valar. E nenhum lugar desde então foi tão belo, tão fecundo ou tão cheio de luz. Dior, herdeiro de Vingol, disse adeus a Beren e a Lúthien e partiu para Menegroth, em Doriath, assumindo assim o reino de seu avô Vingol. Lúthien usou Nalglamir pelo resto de sua vida e após a sua segunda morte em 502 da Primeira Era, um senhor dos elfos verdes de Ossiriand trouxe em um cofre o Nalglamir para Dior, filho de Beren e Lúthien. Assim ele soube que seus pais tinham morrido de fato. Correu rumor entre os elfos de Beleriand que Dior usava o Nalglamir com a Silmaril. Quando os filhos de Fëanor souberam disso, eles atacaram Doriath na tentativa de reivindicar a Silmaril. Houve então a segunda matança de elfo por elfo, o fratricídio. Então em 506 da Primeira Era, Dior e sua esposa foram mortos e o reino em Doriath foi destruído e nunca mais se levantou. Mas os filhos de Fëanor não ganharam o que buscavam, pois um grupo remanescente do povo fugiu diante deles e com esses estava Elwing, filha de Dior. Assim alguns escaparam e trazendo consigo a Silmaril, chegaram em tempo as fozes do Sirium, à beira do mar. Isso ocorreu em 507 da Primeira Era, mas os filhos de Fëanor ainda estavam atrás da Silmaril. E em 538 da Primeira Era, eles atacaram as fozes do Sirium, resultando na terceira e mais cruel matança de elfo por elfo. E nessa confusão, Elwing se lançou ao mar com colar. E não se sabe o que aconteceu ao próprio Nalglamir, mas Elwing e a Silmaril foram salvos por Ulmo, que a trouxe para Yarendil, seu marido, na semelhança de uma grande ave branca. E sobre seu peito brilhava, feito uma estrela, a Silmaril. Foi a luz da Silmaril que o guiou através dos mares sombrios, levando-o a encontrar o caminho para Valinor. Desde o momento em que Elwing se lançou ao mar, não se sabe o paradeiro do Nalglamir. A palavra Nalglamir é formada a partir das palavras em Sindarin. Nalg, que quer dizer anão, e Mir, que quer dizer joia. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Deixa um gostei. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. E eu gostaria de fazer um convite, torne-se membro do canal e garanta já muitos benefícios exclusivos para membros. Além dos selos de fidelidade e dos emojis exclusivos para você interagir aqui no canal, temos um grupo fechado no Telegram com os membros e alguns tolkinistas. Também temos o clube de leitura e vamos começar a ler agora em setembro o Hobbit anotado. Além disso, temos muitos outros benefícios, mas somente para membros. O link para se tornar membro está na descrição e agora está mais barato que uma batatinha do McDonald's. Visite a loja do Bolseiro, lá você encontra os livros do Tolkien e do Lewis e também produtos exclusivos da loja do Bolseiro, como por exemplo esse pôster aqui, lançamento do nosso querido Guardião. E as camisetas do Gandalf estão voltando, hein? Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição e também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Tchau! 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 Tchau!